Música Aqui na Leiturinha a gente é muito preocupado com a experiência do nosso cliente, do nosso assinante, de ponta a ponta. Seja no momento de fazer a assinatura, seja aqui no nosso estande da Bienal. Música Para nós, de curadoria e editorial, é importante estarmos aqui na Bienal porque conseguimos coletar percepções dos nossos assinantes. Aqui conseguimos entender se o que enviamos mensalmente está fazendo sentido e também conseguimos entender o que de novo podemos oferecer para os nossos assinantes. Música O Rafa é assinante do Leiturinha desde os seis meses de idade. Verdade. Hoje ele tem nove anos, então vamos dizer que faz nove anos que ele tem a assinatura. E aí filho, o que você acha da Leiturinha? É legal, tem muitos opções de livros. Você lembra de um dos livros que você mais gostou da Leiturinha? Janta da Anta, esse foi o que eu mais gostei. Está sendo super legal e uma experiência incrível conhecer as famílias pessoalmente, conhecer os assinantes, conhecendo pessoas que querem conhecer a Leiturinha. Música E aí foi muito lindo chegar aqui, ver as capas, outros autores que eu conheço. Cheguei aqui, tinha outras autoras, foi assim, um momento incrível. Estou amando essa experiência na Bienal, amando estar aqui. E eu fui chamado aqui no Leiturinha hoje para dar uma oficina, na verdade, de ilustração, que é uma oficina de criação de personagens. Como autor, como ilustrador, para mim é uma honra enorme. O meu trabalho é muito inspirado no que as crianças falam, no que as crianças dizem, no que as crianças ensinam. Em especial o meu filho, que hoje não é mais uma criança, mas ainda assim me inspira. E foi a grande inspiração para a escrita de Dia de Praia. Música É significativo você ler e acompanhar a leitura do seu filho, para o conhecimento dele de mundo, para que ele se aprimore cada vez mais. Eu penso que a leitura, ele é um passaporte de verdade para a vida. Para uma vida para além do que a gente imagina no dia a dia. Música Música